Música Eu vou linkar aqui com muito cuidado na dummy, para não errar Veja que eu estou acabando errando aqui, então vou tentar ocultar esse objeto Agora sim, faço o mesmo com a outra dummy Posiciono no meu objeto e linco a tampa na dummy Faço o mesmo com o próximo objeto, estou sempre alinhando aqui com a ferramenta line Posiciono a minha dummy e linco E faço o mesmo com a última tampa aqui, posiciono a dummy e linco a tampa a dummy E assim todas as dames agora estão linkadas às tampas Para poder finalizar essa parte das dames, eu vou criar aqui no painel create, shape e círculo, por exemplo Vou criar um objeto circular, vou tentar centralizar aqui em relação às minhas caixas E com esse objeto eu vou controlar todas as dames Então vou tentar centralizar aqui em relação a uma dame, por exemplo Eu vou jogar aqui para o meio Seleciono todas as dames E vou linkar todas as dames nesse círculo Então linquei todas as dames, a partir disso eu controlo aqui todas as tampas, certo? E com as dames eu controlo a rotação Isso aqui é a parte mais inicial que nós temos Uma vez feito isso, eu vou descer aqui o meu objeto Até que ele fique como se fosse concatenado a parte de cima aqui do papelão Vou deixar ele quase encostando aqui superfície com superfície na parte de cima Então veja que eu vou descendo lentamente até que ele passe um pouquinho Perfeito Agora eu vou selecionar um modificador Então vamos lá no painel Modify, Modify List E vamos procurar por um modificador chamado Scheme Eu tenho aqui o Scheme, agora fugiu o nome Usei ele há pouco tempo, mas há um Scheme muito importante chamado Scheme Warp Scheme Warp, clicamos nele Agora vamos clicar em Add E em Add eu vou clicando aqui Eu sei que intuitivamente eu tenho um bone aqui embaixo Dessa tampa Então vou clicar aqui Veja que vai aparecer o bone caixa Vou clicar no próximo Vai aparecer outro bone E assim, sucessivamente eu vou clicando aqui nos bones Vamos dar um Hide All Que ainda tem um bone aqui escondido no meio Perfeito Uma vez feito isso Vou fazer a animação agora desse objeto Dessa dummy E veja que ele vai fechar a tampa Então agora eu compreendo que eu posso simplesmente fazer a mesma animação Então vamos lá no frame de número 15 Vou rotacionar aqui 90 graus Vou rotacionar a outra dummy 90 graus Rotacionar a outra dummy 90 graus E rotacionar a última dummy 90 graus E como vocês podem ver Nosso Scheme acabou criando aqui um efeito de ossos para a nossa caixa Observe que o fechamento não é perfeito aqui Isso nós corrigimos apenas criando aqui uma divisão na nossa caixa Eu teria que fazer aqui uma leve divisão aqui nessa pontinha Como se fossem duas divisões aqui, dois segmentos em todas as laterais E aí nós teremos essa curva corrigida Isso vocês vão ver no próximo modelo que já será o modelo avançado Então compreendemos a parte básica, a parte teórica Agora sim vamos passar para a modelagem Então vou jogar esses objetos aqui para o lado Vou deixar aqui no cantinho E vamos começar a modelagem do nosso objeto Então a primeira coisa que eu vou fazer É carregar a minha referência Vou criar um plane vazio E vou carregar uma referência aqui diretamente Na minha viewport Ou no meu plane Uma vez que eu carreguei a nossa referência Vou apertar o botão G para ocultar o grid Vou converter esse objeto como o de table poly E vou acionar aqui a minha ferramenta de connect Ou de recorte Então para isso Vamos ver aqui o nosso painel ribbon Vou ativar o painel aqui da nossa modelagem Vou ativar o shift loop E ele vai me dar o recorte aqui com mais facilidade Para quem não está vendo Eu estou recortando aqui Eu vou clicar aqui uma vez Vou clicar aqui na lateral outra vez Vou utilizar aqui com base Na minha referência Vamos fazer aqui um novo recorte Mais um recorte aqui na lateral Mais um recorte aqui abaixo Ok Mais um recorte aqui acima E mais um recorte aqui no final Então veja que eu fiz todos os recortes Não dá para ver perfeitamente aqui Então vou arrastar um novo material aqui para a gente Com esses recortes aqui Ainda falta Então vamos dar um ctrl z Falta recortar aqui o que seriam as tampas Só que para a gente poder recortar a tampa Eu já vou isolar esses objetos aqui para a gente Então vamos fazer aqui um recorte Dessa lateral Vou copiar esse material aqui para ficar mais fácil Vou diminuir a opacidade dele Agora sim ficou melhor Então vamos lá no recorte mais uma vez Com a ferramenta shift loop E vamos recortando Eu vou fazer aqui as dobras dessas tampas Vou fazer o recorte aqui também Perfeito Perfeito Aqui falta só esse último recorte aqui Ok E para a gente poder finalizar No caso aqui da parte desses recortes Eu vou começar a excluir algumas partes Deixa eu me ver aqui um pouquinho melhor esse objeto Ou essa referência Para a gente poder excluir algumas partes aqui Então selecionamos os polígonos E já começamos a excluir aqui boa parte do nosso modelo Vejam aí que é bem rápido e dinâmico Então já excluímos praticamente aqui todo o nosso modelo Uma vez feito isso Vou criar esses recortes aqui da borda Então com a ferramenta cut Eu vou recortar aqui do pontinho de vertex até a borda Faço o mesmo recorte aqui E vou executar esse recorte em todos os lados Concluímos aqui a parte dos recortes Agora eu posso excluir essas bordas Então vou tentar aqui fazer uma seleção um pouco mais dinâmica Através da inversão Então selecionei as partes principais Ctrl E Delete Então já fizemos aqui o nosso molde da caixa de papelão Com esse molde eu expliquei para vocês aquela questão de separar o nosso objeto Então temos que vir aqui na opção Detect E vamos separar os nossos objetos Eu vou separar primeiramente as tampas principais Então vou dar um Detect aqui nessa parte dessa tampa Vou selecionar essa outra tampa aqui Vejam que aqui tem um recorte que não é necessário Não haverá dobra aqui Então vou dar aqui um Ctrl Remove Para poder selecionar aqui e remover Agora sim seleciono a tampa Dou um Detect Seleciono a outra tampa Dou um Detect Seleciono essa parte aqui Que será entre aspas Uma lateral ou uma tampa Dou um Detect E a última tampa Dou um Detect E assim temos o nosso objeto totalmente separado Como eu expliquei para vocês aquele detalhe Da curva Quando nós fizermos esse novo objeto Através dessa cópia Que eu vou criar uma cópia aqui Esse objeto terá que ter um leve espaçamento Aqui entre as dobras Então para a gente já agilizar esse efeito Eu já vou arrastar aqui Primeiramente eu vou centralizar os pontos pivô Centralizei todos eles Agora eu vou arrastar um pouquinho para o lado Gerando esse efeito aqui de espaçamento Então veja que nós vamos separar aqui Todas as partes da caixa Separar essa última parte aqui também Excelente E uma vez feito isso Podemos agora separar as tampas Que também é importante Já que elas também vão entrar nessa animação Então mesmo procedimento Seleciono aqui o polígono Vou lá em Detect Damos um Detect Nesse polígono Fazemos o mesmo procedimento aqui No outro objeto Damos um Detect Nesse outro objeto Damos mais um Detect Ok Concluímos aqui a parte da separação De todos os itens Mais uma vez Seleciono tudo Vou lá em Hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects Temos muitos pontos pivôs Como eu falei para vocês O Bend Ele não ajuda nesse ponto Vamos afastar aqui um pouquinho As tampas também Então vou jogar aqui um pouquinho Para o lado Não precisa afastar muito Só um pouquinho mesmo Vamos somente Afastar um pouquinho Aqui as tampas Já seleciono as três tampas De uma vez Faço esse afastamento E aqui na última tampa Também afasto um pouquinho Do meu objeto Perfeito Aqui ficou faltando Uma última tampa Vou voltar ela para o local Deixa eu ver Se está certinho E eu tenho que separar Essa tampa aqui também Vou vir aqui no polígono Detach Separamos E jogamos a tampa Aqui um pouquinho Para o lado Vou centralizar o ponto pivô Dela também Para ficar certinho Ok Nosso bond Ou dos nossos ossos Já estão prontos Uma vez que os ossos Estão prontos Eu posso só configurar agora O nosso rotacionador E depois nós vamos Já copiar esse objeto Para poder criar o modelo Então aqui nós temos Somente os ossos Vou colocar aqui o nome Nesse objeto Através da ferramenta Tools Rename Objects E ossos Agora eu não vou usar Bônus Ossos Caixa Clicamos em Rename E todos os objetos Foram renomeados Aqui na nossa cena Para a gente poder ver isso Vou abrir aqui Nosso Scene Explorer E vejam que Ele vai mostrar aqui O nome de ossos Caixas Selecionados aqui Na lateral Perfeito Agora vamos criar Aqui as dummies Então vamos lá No nosso painel Mais uma vez Em Helpers Dummy Vou criar as dummies Então tenho que criar Uma dummy Para cada um Desses objetos Se eu seleciono Eles aqui Eu vou saber A quantidade de objetos Que eu tenho Tenho 13 objetos Selecionados Então tenho que criar Aqui 13 dummies Vou aumentar Essa dummy um pouquinho Vamos criar aqui Uma cópia Colocar 12 E tenho aqui As 13 dummies Agora é só posicionar Essas dummies Como eu mostrei Para vocês lá no início Centralizando Pivô com pivô Observem que o pivô Ainda está no centro Do objeto Eu vou cancelar Vamos mover o pivô Aqui para o local Correto Então vamos ativar A ferramenta Snap E com o Snap ativado Vamos travar Aqui as dummies Uma observação Importante aqui Também Que acontece Vou dar um Ctrl Z Restaurar Esse ponto pivô Aqui na nossa Ferramenta de Snap Nós temos uma função Aqui que nós podemos Dar um Snap Na Edge Também funciona bem Então vamos colocar Aqui como Edge Vamos dar aqui um Snap E veja que ele vai travar Exatamente aqui no ponto Da Edge Então vou somente Arrastar aqui Os nossos pontos De rotações Nossos pivôs Para que ele trave Exatamente aqui Nas Edges Então eu estou pegando Aqui o ponto pivô Colocando aqui Em cada ângulo De rotação Onde nós vamos Rotacionar Os nossos modelos Perfeito Aqui como vocês podem ver Já ficou bem mais dinâmico Bem mais fácil Fazer isso Ok E uma vez feito isso Vamos pegar agora As nossas dummies E com atalho Alt A Eu vou clicar aqui Em alinhamento E vamos alinhar Todas as dummies Nos devidos locais Uma vez alinhada Todas as dummies Nós alinhamos aqui Todos os nossos objetos Agora sim Nós podemos fazer A lincagem Então Como vocês se recordam Mais uma vez aqui Vou desativar o meu Snap Vamos lá Na nossa ferramenta Select and Link E eu vou linkar Essa aba aqui Nessa dummy Então vou linkar aqui Através da seleção Vamos apertar aqui O F3 Vai ficar mais fácil E vou linkar a aba A dummy Essa outra aba A essa dummy E assim sucessivamente Eu vou fazer Em toda a minha caixa Perfeito Concluímos aqui A lincagem Dos nossos objetos Todos já estão Perfeitamente linkados Uma vez que eu fiz isso Eu vou até fazer Um teste aqui Rápido E vejam que já estão Linkados perfeitamente Só que quando eu giro Essa dummy Observem que a tampa Ela não acompanha Então eu vou linkar Essas duas dames aqui Na dummy principal Vamos chamar de dummy principal Aqui Então linquei as duas dummy Agora elas vão acompanhar Essa dummy aqui Eu vou fazer uma linkagem Na principal também Então eu vou linkar aqui A principal Ops Como vocês podem ver aqui Pode acontecer um erro Para poder Linkar perfeitamente Vou linkar essa dummy Nessa outra aqui E assim Essa dummy Ela vai responder A essa Essa dummy Ela vai responder A essa E essas duas Dames Também vão responder A ela E assim nós temos Uma espécie de hierarquia Nesse caso Então vejam aí Que agora a tampa Ela acompanha tudo Aqui também Eu tenho o giro Perfeito aqui Das minhas dames Vamos fazer esse mesmo procedimento Em todo o nosso objeto Então vamos apertar aqui o F3 Para ficar mais fácil Vou linkar essa dummy agora Nessa Essa dummy nesta Essas duas dames aqui Nessa dummy da base E essas quatro dames Como eu mostrei para vocês Lá no exemplo anterior Nós vamos linkar ela Num círculo Então eu vou deixar aqui Um círculo Mais ou menos no meio Pego as quatro dames E linko elas No círculo E o círculo será O controle geral Da nossa caixa Ok Já temos aqui A base Do nosso Do nosso objeto Vou isolar aqui Para a gente poder Separar melhor Agora eu vou criar Uma cópia desse objeto Tá A cópia pode ser Somente do modelo Da geometria Então eu vou separar Aqui somente a geometria E agora sim Vamos criar uma cópia Veja que o meu snap Estava habilitado Então eu cancelei aqui Fica mais fácil Agora sim Criamos uma cópia Ok Deixa eu conferir Aqui que está tudo certinho Com essa cópia Vou adicionar Um novo material a ela Vamos adicionar Um material aqui Vazio E agora é só Juntar esse objeto também Então vamos isolar Somente esse modelo Vamos lá em Itet Vamos juntar Todos esses objetos Que nós estamos aqui Visualizando Então juntamos Todos eles Aqui aparentemente Faltou Vou até tentar Aqui dar uma observada Certinho Todos os objetos Estão unidos Agora vamos fazer As pontes As ligações Aqui entre os objetos E agora É que vem o macete Que eu falei para vocês Nós temos que ter Uma divisão Aqui nessa ponte Então essa divisão Que nós temos aqui Eu vou clicar em Bride Em Bride Eu posso colocar aqui Dois segmentos Não sei se dá para ver Claramente Se eu mudar A coloração do material Vai ficar mais fácil De observar isso Então aqui na ponte